Eu tô avisando. Se esse cara aí continuar me encarando desse jeito, eu vou dar nele. Avisa aí, Urano. É isso aí. Vai tomar. Ih, ó, os caras se achando aí. Vocês não são os únicos gigantes gasosos dessa parada não, rapaz. Fala pra ele aí, Júpiter. Oi. Oi, prazer. Ô, Urano, para de querer ser amigo desse comédia aí, na moral. Ô, gente, calma aí, cara. Que ódio gratuito é esse? Aí, terra, fica na tua aí, cara, que isso aqui é briga de gente grande. Ah, briga de gente grande. Mermão, tira suas nuvenzinhas, tu fica do tamanho da Terra, me respeita. Que isso, mano? Mermão, meu nome é Netuno, cara. Deus dos mares, é Poseidon na veia. Tu realmente acha que pode comigo, rapaz? Cala a boca, mano. Todo mundo aqui leva nome de Deus. Ó o Júpiter ali, ó. Júpiter leva nome de Zeus. É verdade? Ai, que legal. Não sabia disso. Caramba, mas nem pra tu me ajudar, hein, Júpiter. Pelo amor de Deus, cara. Ah, eu acho que eu tenho nome de Deus também, né, Netuno? E esse cara deitado aí, maluco? Levanta aí pra falar com nós, rapaz. Eu não sei o que vocês estão falando. Vocês que estão lá em cima. Desce aqui. A única semelhança que esse cara aí tem com Zeus é o raio que caiu na cabeça dele pra ser leado desse jeito. Hã? Como assim? Ih, se eu fosse você, eu pedia desculpa. O Júpiter aqui é famoso pro tacar meteoro nos outros sem perceber, hein? Eu não sou muito bom de pautaria, mas eu posso tentar. Não, não vai tentar nada, não. Da última vez tu quase me acertou, menor. É, meu irmão, não dá não, cara. Essas comédia aí tá de caô. Tô nem aí, não sou obrigado a gostar desse maluco mesmo. E aí, gente? O que vocês estão conversando? Caraca, vida de planeta não é foda, viu, meu irmão?